Obrigada. 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 O que você diz? Obrigada. Obrigada. Obrigado. e não 小さíra disse que a gente está pensando que a gente está fazendo carne, a gente está fazendo carne, e vamos ver que a gente está fazendo carne, a gente está fazendo carne. Então, você não está mesmo? Você não está mesmo? Também tem no nome de leitmas. Então, você não está mesmo? Você não está mesmo. Ainda pela sua parte. A gente está mesmo. Você não está mesmo. A gente não está mesmo. Não está mesmo. em o 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 que é isso? Obrigado. 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 kleinamente, nacak. e se dizem que o aqui é um bichu. Vamos ver que sejam as bichu no canto, porque ele tem que ser corrompido. Por isso, ele está a ver como um bichu no canto. Para que, o bichu no canto é misturado, é um bichu no canto e é um bichu no canto. Ele tem que ser corrompido, mas o bichu no canto, é um bichu no canto. E ele tem que ser corrompido, que está corrompido e ele tem corrompido, Um do que a gente salve no rilha, o que você tem aqui? No rilha. O que você tem aqui? É algo que você tem aqui. Porque dentro do que você tem aqui, o que você tem aqui? Que você tem aqui? Também disse isso aqui. Então vamos assim, vamos lá, vamos lá. Então vamos fazer isso. Então vamos lá. O que eu estou falando é o rilha. O que eu estou falando é a rilha, o rilha. Obrigado. 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 Você está vira de volta. Você está vira de volta. Você está starring por aí? Por quê? Você está escrita por aí? Eu estou rompendo por aí. Você está arrumando com isso? Sim, você está indo para o seu assente. Quem está? Agora eu estou fazendo isso e eleixo. Não, não, não. Nós não vamos para amanhã. Não, estamos para no school. Está rondando e vou para a aula. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.